Quintal dos Açores Quintal dos Açores Quintal dos Açores Que Ele traga consigo a graça Quintal dos Açores 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 Cantando Pra minha frente Quintal dos Açores 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 É como o rezar o texto A Virgem Nossa Senhora A todos de meu carinho Porque ele está convencido Cá quando se canta ao pezinho Deixa a terceira em sentido A melodia quando soa Faz respirar de outra maneira É o fado em Lisboa E o pezinho na terceira Oh, pombinha Boa, boa Pra cumprir-se a tua sina E leva aquela pessoa A tua graça divina Minhas senhoras Meus senhores Vou fechar o meu alforje Que não faça mais tremores Na nossa ilha de São Jorge O pezinho a gente traz Noto é vossa atenção Em que tem amor e paz Dentro do nosso coração Dentro do nosso coração Com ele o peço A virgem da pena Que abenço Que abençoe Todos que castam Cantando Cantando desta maneira O pezinho das maravilhas O pezinho das maravilhas Na terceira Por causa doce De glória a dias A terceira Dia a dia Sem o pé Desenho de luz É como José Sem Maria E Maria Sem Jesus Nós contamos Para a bandeira Gotei a pombinha Afiar Um Pezinho Na terceira Folia Sem o pé São Miguel Lá está a careca Do belante Para iluminar o salão todo Eu vou fechar O pezinho Com um abraço Com um abraço Da terceira Aos cantadores Do minho Do alentejo e da madeira Aos cantadores Aos cantadores Aos cantadores E vai-se fazer Um desafio De... Dez minutos Eu não tenho relógio Mas quando fica demais Mas quando fica demais Eu empurro Galante ajuda-me Para tocar O António O Carlos Sousa de São Miguel E vai ser com o Emmanuel Coelho Ou o António... Pronto Os tocadores é sempre complicado Tá bem Siga, siga, siga